Salve, salve, galera! Beleza? Tô aqui no mais uma edição do Fala Iaia E hoje eu tô aqui pra cumprir um desafio, porque pra mim vai ser um desafio gravar com o Narciso hoje, né? Porque é muito difícil, eu acho que é mais fácil você gravar com uma pessoa que você não conhece tanto Apesar de eu conhecer quase todas as pessoas que eu já gravei vídeo aqui no canal São pessoas que eu convivo assim e tal, a maioria pelo menos Mas é mais, o desafio é maior, né? Mais maior não existe, maior quando é uma pessoa que você convive, que você conhece Então hoje o desafio pra mim é entrevistar o Narciso, né? Que quem não sabe, eu e o Narciso somos marido e mulher E é isso, vamos pra entrevista Na verdade não é bem uma entrevista, né? Porque eu já entrevistei o Narciso aqui nos primeiros vídeos aí do meu canal Quem não assistiu, assiste o vídeo que eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês irem lá Conferir um pouquinho, saber um pouquinho do começo da carreira do Narciso Hoje eu vou falar mais sobre o presente, né? Porque lá já tá falando mais do começo mesmo da carreira dele Dos projetos atuais aí que tá rolando E é isso Então gente, é isso, ele vai falar um pouco aqui dos projetos atuais aí Pra vocês ficarem por dentro Eu vou deixar aqui embaixo, como sempre, as redes sociais pra vocês irem lá Ir lá, deixar o like de vocês lá na página, curtir a página No Mó Resposta, no Do Caos E todas as redes sociais aí que envolvem o trabalho do Narciso Né? Fala aí, como é que o Do Caos, né? Como é que você recebeu esse convite pra trabalhar pela Selo Do Caos E como que isso mudou esses projetos, né? Porque antes você só tava com o Mó Responsa, né? Depois que você escolheu a carreira só Lá e depois veio o Mó Responsa O nome Mó Responsa é Record E depois Mó Responsa Produções Como é que foi também essa mudança? Porque quando a gente gravou o primeiro vídeo Ainda não tinha mudado de Mó Responsa Record Para Mó Responsa Produção Como é que essa mudança aconteceu E depois veio a do Selo Do Caos Então, primeiro começou no início de 2017 Eu me tornei sócio Incluí, né? Dentro do Mó Responsa Como o meu sócio, o Vinicete, né? O Vinicete E aí a gente decidiu mudar o nome de Mó Responsa Record Para Mó Responsa Produções Porque a gente passou a trabalhar com outros tipos de produções Além de só gravações, tá ligado? A gente começou a trabalhar com arte Começou a atender outros tipos de clientes Fora do rap para a gente poder até se sustentar também E a gente veio até hoje, sim, trabalhando Mais de um ano já Junto, tá ligado? Como sócio Na parte do caos, um ano atrás mais ou menos O DC chamou o Fiel no Face Falou que gostava das músicas Que estavam montando o selo e tudo mais E o Fiel chegou e comentou com todo mundo Depois perguntou o DC se dava para ir todo mundo No dia da reunião lá Aí foi eu e o Fiel no dia lá na casa dele Encontramos com ele no Detroit Fomos na casa dele E ele fez uma proposta para a gente De poder chegar junto com a gente Tendo uma condição melhor Podendo investir no nosso marketing E aí ele chegou junto Começou a investir Queria criar o selo Lançar as músicas pelo canal E a gente gostou da ideia Sentamos juntos Fomos todo mundo para os tours Fizemos uma reunião E daí fluiu até hoje Estamos aí trabalhando O Fiel tá lá na Goiânia ainda Tá ligado? Tá lá perto da família dele Lá do irmão dele Mas brevemente Se Deus quiser Ele vai estar aí também com nós Vai estar voltando para Para trabalhar Trabalhar Fiel Ele tava trabalhando Fazendo dinheiro Mas daqui a pouco ele tá aí Lançando o som na pista também É isso Então gente Aliás O canal Do Fala Iaia Tem dois anos Passou rapidinho Passou muito rápido Hoje que eu vi lá É que o vídeo meu de Narciso Já tinha um ano já Tem um ano Que foi gravado O vídeo meu de Narciso Tem um ano E a gente tá muito diferente No vídeo Tem um ano só? Tem um ano já Mas já tinha dread lá? Não Não tinha Assiste lá Assiste Porque eu Vou deixar o link aqui Para vocês lá Tá errado Não tem um ano Tem sim Tem um ano Eu vi hoje Então aí É Como que mudou Muita coisa De lá pra cá Graças a Deus Também Porque Muita coisa Evoluiu Assim E Uma das coisas Também Dessas mudanças Foi que você Agora Mais trap Que eu tô mais trap Porque o boombap Você não Não tem gravado mais É Tem dois anos Já que eu Tem quase o mesmo tempo Já Naquele tempo Você tava começando Trabalhar com trap Já tava fazendo trap Só que eu não tinha lançado Meu EP ainda Que tinha vários boombap Mas já tava com vários Trap já na manga Já pronto Pra começar Já tava assim Estudando já Tá Aliás Você tava deixando o cabelo Pra crescer Pra fazer o dread Tava Já tinha um tempo Crescendo já Aí Tava todo cacheado É Como que Que você vê Assim sua evolução Dentro do trap De lá pra cá Assim Você acha que Agora tem muita gente Fazendo trap E Como é que você vê isso Porque Até quando a gente Quando você começou A ouvir trap Eu lembro que você Falou assim Ah Muita gente não gosta De trap Tico Trap Mas eu gosto E Você já tava falando Já que Não tinha mais interesse De fazer boombap Você não conseguiria Produzir boombap E já Tudo que você fazia Virava trap Até hoje né Tudo que faz Vira trap Trap já dominou a alma E Sem brincadeira nenhuma Eu nunca vi Eu nunca vi uma pessoa Gostar tanto De De trap E Tipo assim Como que você vê Esse crescimento Do interesse Da galera Pelo trap Sendo um dos primeiros Assim A curtir mesmo Eu acho Eu acho que assim Eu Fiel Já vinha falando Quando a gente Começou A fazer os Trap Junto A gente Já vinha falando Já falando Que o trap Ia estourar Em algum momento Aqui também Assim como lá fora E foi só Uma questão De tempo mesmo Passou Dois anos Agora você vê Onde o trap Tá já Já mudou muito Muito rápido Evoluiu muito rápido E tem muito mais Gente se interessando E eu acho que ainda Vai chegar muito mais longe A gente vai abrir Muito mais porta E como é que você vê Assim Em questão Porque eu sei Que você ouve muito No seu dia a dia Trap Como é que você vê Em questão de qualidade Porque É claro Que a gente sabe Gente Que não dá pra comparar O trap Lá de fora Com o trap daqui É totalmente diferente São culturas diferentes Isso não tem nem como Nem comparação Tipo A cultura musical De lá de fora Assim É uma coisa De outro mundo Em questão de qualidade Em questão de tudo Não Acho que realmente Em questão de tudo Acho que nunca aqui Vai ser igual lá Não adianta a galera Querer que seja Que não vai ser Até porque o tipo De conteúdo passado Que a galera passa aqui É diferente do conteúdo de lá O conteúdo de lá É sei lá Lá parece que a galera Aceita o hip hop Mais como ele é mesmo De verdade Tá ligado O Tudo aqui no Brasil Tudo muda completamente Né A questão de Porque a gente A vivência é diferente A vida cotidiana é diferente O crime é diferente É tudo diferente Então A vivência muda A vivência é diferente E a educação das pessoas Educação é outra coisa É diferente É tudo diferente Então Como é que você vê Em questão de qualidade Se você acha que Eles estão conseguindo Peraí Essa parte ficou muito bolada Acho que a gente vai bolar Essa parte Como é que você vê Tipo Em questão de qualidade Você acha que Tem saída A galera tem Tipo assim Não é claro Que você Tem a sua opinião Óbvio Sem querer Desmerecer Trabalho de ninguém Mas em questão De qualidade Você acha que Tem saído Muita coisa boa Com certeza Acho que Em comparação A um ano atrás Acho que o Brasil Já evoluiu muito As pessoas estão Se interessando Muito mais Em fazer E procurar Fazer o seu próprio Trabalho Com qualidade Tem muita gente Lançando música Com qualidade E não só música Clip também Que é uma parte Importante também Audiovisual Mas eu acho que Tipo No mesmo nível Que lá Não tem Não tem como Não se compara Mas que tá evoluindo E tem todo um processo Envolvido Eu acho que vai chegar lá Mas quando chegar lá Lá fora Já vai estar em outro nível Entendeu? Porque lá sempre vai estar À frente Porque o hip hop Vem de lá E tudo que começa Tudo começa por lá Você parar pra observar A grande indústria Dos Estados Unidos De música Onde começa A maioria das paradas Que passa pro mundo todo E assim vai A grande influência O grande país de influência Mundial É os Estados Unidos E qual a sua atual Influência? É que eu ouço muito Eu ouço muito amigos Não tem como É como eu mais ouço A atual influência Me amo Ouço muito Conheço todos os álbuns Conheço todas as músicas Já ouvia Antes deles estourar mesmo Já ouvia amigos Já curti o trabalho deles Eu gosto de ouvir Eu gosto de ouvir Amidalf E Gutmann Entre outros caras Mas É que eu ouço mais direto Mesmo amigos O que você acha que falta Para você evoluir Mais o seu trabalho Porque é claro Que ninguém sabe De tudo Todo dia tem Alguma coisa Para aprender O que você acha que falta Para o seu troco Mesmo estourar Porque Tudo está bem Apesar do oito anos De corre Eu estou aqui Gente Eu estou vendo que Tipo Tem muita coisa ainda Para Para a gente crescer E O que você acha Que está faltando Para você Assim Evoluir mais No seu troco Não sei Eu estou buscando isso Estou buscando bastante Mas Acho que agora O que falta mesmo É Dar tempo ao tempo Também Não adianta a gente Ficar só querendo Com pressa E ficar Ansioso Ansioso E Não vai acontecer Assim também Da noite por dia No estado de Deus Vai ser todo um trabalho Toda uma caminhada Toda a história Eu estou aqui fazendo história E eu acredito Que no futuro Toda essa história Que eu passei Que eu fiz aqui agora Isso vai ser Uma coisa boa Para se lembrar E Quando vai sair A próxima música Ainda Para a galera Poder Ficar ligadinha Semana que vem Já estou gravando Não sei o nome ainda Estou terminando de escrever Mas tem também Gente O evento do Rap da Ponte Vai rolar Dia 11 Dia 11 Para quem está assistindo Esse vídeo Quero ver geral Lá na moral Para quem está assistindo Esse vídeo em 2018 Dia 11 de agosto Lá no Rap da Ponte Lá no Rap da Ponte Em 2018 Vai estar nascido O caos Vai estar geral Lá brota Só brota Só que vai ser brabo Vou estar lá congelando tudo Vou estar lá também Com certeza Vou estar gravando Né Provavelmente Vou estar gravando Talvez saia aqui no canal Não sei ainda Mas fiquem ligadinhos aí Já se inscrevam aqui no canal Ative o sininho Para poder Para poder Acompanhar Os vídeos do canal E se sair O vídeo desse evento Vocês vão ver também Claro Deixa seu like Não esquece de deixar o like Essa é a primeira coisa Que você vai fazer agora Já vai aqui embaixo Aqui Lá em curtir E se você puder Você já vai deixar Seu comentário também Deixa também galera Se vocês quiserem Tiver alguma pergunta Para o Narciso Sobre o trabalho dele Deixar a pergunta aqui Ou vai lá Nas redes sociais também Conversar com ele Se você tiver Algum interesse aí De fazer alguma produção Produção A clipe Drone Quiser fazer feed também Aciona Loja Quiser fechar parceria Qualquer parada É só acionar lá Que chega no meu Instagram Narciso.022 E mandar mensagem Lá no meu e-mail Que tá lá também Eu nem tinha Gente Eu nem tinha me preparado Para gravar Com o Narciso Ele falou assim Vamos gravar A gente tava Mota bom né Adiano Vamos gravar Vamos gravar Vamos gravar Já faz muito tempo A gente precisa Renovar aquele vídeo Não sei o que E tipo Só que Ele não sabe Mas toda vez Que eu falava Que eu ia gravar Com ele Ficava nervoso Caraca Porque gravar Com ele Realmente É desafio Pra mim Eu fico mais nervosa Do que normal Porque Como eu conheço Muito ele E ele me conhece Muito Então Não sei Eu fico nervosa E Eu espero que vocês Curtam aí O vídeo Mesmo De verdade Porque Tudo aqui Foi improvisado Não tinha nada Na minha cabeça Você quer falar Alguma coisa Amor Assim É Sobre alguma coisa Que rolou Na internet Por exemplo Não tem nada A declarar Não tem nada A declarar Gente As polêmicas Na internet Com a certeza Mexem muito Do que é a cabeça De muitas pessoas As pessoas Distorcem tudo É Melhor nem falar Falam tudo Que quer Também E assim Sem pensar Às vezes As coisas Acontecem Por coincidência Também Então Coincidências Que acontecem Chatas Às vezes Porque Como a internet Tá aí Pra tipo Jogar no vento Pega quem quer Veste a cara Pra quem quer Que não sei o que Essas Estas Assim Caso Muitas polêmicas Muitas brigas Necessárias Discussões Discussões Necessárias Claro que Todo mundo Quer mostrar O seu trabalho Quer expor O seu trabalho Mas Acho que Respeita A cima de tudo Tipo Se eu respeitar O seu espaço Você pode Alguma coisa Ou Tipo Ir lá E comentar Alguma coisa De dar dislike Pra que Dar dislike Só não ouve Ignora Passa Porque É muito chato Então galerinha É isso Espero que vocês Tenham gostado É Eu falei demais Não esqueçam de deixar o like Mais uma vez Só agredir o casinho Tá isso galerinha Fica o marco aqui Aí ó Rapaziada Comprem peças da NIF Põe um de qualidade Tá ligado Só chegar lá No NIF Vestuário No Instagram E seguir lá E entrar em contato Também tem o site NIF Vestuário Também Se inscrever no Google Vai achar Fala aí Só peça braba Só peça braba Braba Logo logo Vai ter feminino Também Vai rolar Um patrocínio Eu acho que já tá Rolando a pré-venda Lá hein Se vocês chegarem lá E comprarem lá Já vai estar garantido Ó Fica a dica aí NIF Quero receber Essas peças femininas Aí pra me mostrar Aqui no canal É isso galera Eu vou deixar aí O Instagram Da NIF Aqui embaixo Pra vocês irem lá Conferir o trabalho Deles Deles não Deles né Deles Deles Então é isso galera É Obrigada meu amorzinho Por ter aceitado o convite A galera vai se inscrever aí Ó Deixar o like hein E deixar o comentário também Se tiver alguma pergunta Pode mandar E é isso Até a próxima galera Valeu Se inscrevam no canal Fala aí Já é Tô morrendo de sono NB tá me ligando Valeu Tchau Tchau Obrigado.